C WiY É para você que não me conhece, eu sou PérolaRei Hoje a minha amiguinha, Iris, chegou aqui em casa Final de festa Aeeeee Tudo bem? Sim. Pode falar do moço? Sim. Ela tá dormindo no carro. Sério? Você vai acordar ela? Ela tá dormindo. Olha lá, acorda ela lá. Ai, que bonito! Abre aí a porta de trás. Ô Johnny! Oi? Onde é que eu tô? Acorda! 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 Ela chegou! Acorda, Isis! Acorda! Isis! Acorda! Acorda, menina! Tá gravando. Fala oi. Oi? Agora eu vou mostrar pra você uma coisa nova. Calma. Não. Coloca a mão assim. Essa. Isso. Vem cá. Se eu cair, você vai cair também, né? Aqui. Certamente que sim. Ele vem aqui com o negócio. Se eu cair, você vai cair também, né? Vem pra frente. Tá bom aí. Aqui. Fica aí. Não olha. Não olha. Vai escutar o barulho. Assim. Assim. Você sabe? O que você acha que é? Não sei. Bota o barulho. Pode abrir o barulho aqui. Aqui. É uma motosserra. Não olha. É uma motosserra. Não olha. Não olha. É. Vai cortar seu cabelo. Oh! 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 Nossa! Eu já vi. Oh! Oh! Você já assistiu! Oh! Aí, Pera. Ela tá assistindo seus vídeos. Oh! Olha aí. Tá assistindo? Também tá. Toda dia ela assiste seus vídeos, Isis. Nossa! Vem ver de pertinho pra você ver que coisa bonitinha. Oi, Isis. Hoje a gente tem uma proposta pra você, viu, Isis? Vamos ver se você vai aceitar. Vem cá. Você vê de pertinho. Vai ver. O que você achou da moto? Gostou? É? Vem ver a cerveja de pertinho. É. Vai lá ver, filho. Vem cá pra você ver. Joni. Senta aí na motocicleta. Senta aí na motocicleta. Tá desligada. Tá desligada? Ué, você tem uma motinha também que eu já vi. Você também acelera que a tia já viu. Senta aí. Essa moto cabe até gente grande, ó. Você vê? Cabe nada. Eu vi o palhaço andando. Cabe nada. Cabe sim. É fácil, ó. Você senta aqui, ó. Eu acho que dá pra mim, né? Por causa do seu tamanho? Não. E agora? Não. Você andou caindo, Pérola, com a moto? Tá tudo ralado aqui. O que aconteceu? Nossa, que moto bonita. É hora de virar a rala. Bonita, hein? Sabe muito que que é isso? Ela tá... Você tá aqui ainda? Aérea. Você tá na terra ou você tá na onde? Nossa, olha só. Dois tempos? Aham. Chama ela pra sentar, filha, na sua moto. Vem! Senta! Ai! O negócio não vai fazer nada. Ela tá desligado. Vai lá. Tá com medo de sair andando? Empinar assim, ó. Não vai, tá desligado. Dá uma voltinha pra ela ver, pera. A pera vai dar uma lanchinha pra você ver. Não tem jeito. Dá uma acelerada aqui. Monta aí. Você sai de andar de moto? Tira o pezinho. Então, mas ela não tá tirando o pé do chão. Tô, tô. Ela tira. Às vezes. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Acelerar devagarzinho, parço. Tri, Tira. Tira. Tira! Opa! 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 Cortou a grama na cala agora? Parece um cortador de grande Parece! Nossa, eu gostei! Eu posso andar? Não! Só a Isis Só a Isis pode Vem cá ver, Isis Eu vou montar aqui com você Vai lá, só pra você ver, agora tá desligado Vem cá pra você ver Vem cá, Catia Você já vai dar uns graus já? Não, não sei Você não consegue dar uns graus com isso aqui Olha aqui, não faz nada Toca na moto Toca! Você está em Marte ou está no planeta Terra? Senta aí, vamos ver como é que fica você aí na moto Senta aí, vamos ver Eu vou te acordar, gente Vai, coloca um pé aí Você também é assim quando você acaba de acordar Vai! Põe um pezinho aí Ai, que bonita Vamos ver como você fica Deixa eu ver Não, olha aqui Não, não quero Não quer, não quer Você gostou da cor? Ah, é a cor preferida dela É azul? Sério? Não é rosa não? É a primeira criança Ô mãe, ela falou no outro parque Ela falou? Filho, não lembrava Falou, você que não presteu atenção E aí? Eu que não presteu atenção, né? O que você quer te dizer? Ô gente, nós vamos ter que convencer a Iris a dar uma voltinha nessa moto, hein? Ahhhh Nós vamos ter que convencer Mas vou falar a verdade Primeira vez que a Pérola teve A Pérola também tinha muito medo, né filha? Sim Que é uma outra que ela tinha Que não dava muito certo Agora que ela pegou mais habilidade Mas olha o tamanho da Pérola perto da Iris Ela é grande Ó, vira de costa, vamos ver Olha aqui Vira de costa, vira de costa Olha isso Olha mais alta a Pérola, gente Tem quase a mesma idade Ela é alta Você é muito alta, né Pérola Eu quero falar um negócio pra você Que não tem a ver nada com esse vídeo Mas eu vou falar Quando você for na cama elástica Toma cuidado Porque um dia que eu estava gravando o vídeo E tinha um rato morto em cima dela Então lembre-se Tomem cuidado Sabe quem pegou o rato? O Johnny pegou o rato O Johnny é gostador O Johnny é gostador É verdade É Johnny Vamos ver se até o final desse vídeo A gente convence a Iris A dar uma acelerada, né Isis? Ih E se você ganhar uma caixa de bombom Pra dar uma aceleradão? E se você ganhar um abraço do palhaço bonzinho? E se você ganhar mais antena de parque? Não também? Nada vai fazer você dar uma acelerada? Daqui a pouco ela vai estar acelerando de graça Será que ela perdeu o medo, né? Já já ela vai ter um grau Ô Luke É? Não sabe da grau? Não sabe da grau? Só Vamos continuar então pessoal A gente vai fazer muitos vídeos legais aqui hoje, né Isis? Tá preparada? Olha o tanto de coisa que a gente começou lá pra gente fazer o vídeo da Jintana Fala Fala sim Sim Vamos deixar Isis acordar e depois a gente volta Fala Bom pessoal A Isis ainda tem que se acostumar com a motinha Eu entendo vocês Sabe por quê? Nem eu tenho coragem de andar nessa motinha ainda Verdade Tem que se acostumar É difícil mesmo Mas você vai aprender, viu? Você vai aprender Sabe por quê? Você vai aprender? Porque você é corajosa, não é? Olha É ou não é? É É né? Vai, deixa eu ver a estrelinha Ae Aee Não Faz uma Vai Ah Ah Olha lá na pérola Não tá corta Ah Olha o Johnny Ó Já que a Isis não vai andar de moto, tem uma pessoa pra pra ela chamar pra andar de moto Falhaço Tá com saudade dele? É claro Tá com saudade do palhaço? Palhaço malvado Cadê você, malvado? Oi, palhaço malvado Vem ver quem tá aqui Tem um amiguinho aqui Vem cá pra você ver quem tá aqui Ele já conhece Olha quem tá ali Dá um abraço neles Ai, que gracinha Tava com saudade dela Virou bonzinho, malvado Pegando criança no colo, que milagre Não, né, só um cofim Foi um momento de distração Foi um momento de distração, Isis Você acha que ele tá malvado ou tá bonzinho? Hã? Tá bonzinho, né? Malvado? A Is vai aprendendo as motinhas Mas enquanto ela não aprende, eu quero que você dê uma voltinha pra ela ver Olha lá quem tá andando Vai fundir a motinha, papai Vai, malvado Deixa o malvado andar, papai Olha a capa, malvado Olha lá, Isis O malvado vai andar, Isis Ele não sabe Vai, malvado Gente, ele não sabe andar direito não Ele vai cair A capa Aê, palhaço malvado Aê, malvado Bora, 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 bora Gente, vocês vão quebrar a moto da menina Tem o papai com o peso Pérola, desliga a motinha aqui, Pérola Vem cá Você vai quebrar, malvado Você também já é grande Viu só, Isis Como não é muito difícil Mas é que ele é grandão, né, Isis? Mas você vai aprender, tá bom? Palhaço, não tá mais andando, palhaço Você percebeu que a moto não tá saindo do lugar? Palhaço, já desliguei a moto, palhaço Nossa Chega, né Bom, vamos terminar esse vídeo Porque senão vocês vão quebrar a moto da menina Viu, chega Não vai dar nem tempo de você andar Se eles quebrarem, né, Isis? Você gostou da moto nova da Pérola? Sim Você achou bonita? O que você acha da gente trolar a moto dela? Eu tô ouvindo Você tá ouvindo? Boa ideia, né Gostou do vídeo de hoje? Então vamos achar pra galerinha Se vocês gostariam, deixe seu like Para você não perder nenhum vídeo Fui Tchau Tchau, Isis Tchau Eu vou te ajudar Não, eu não vou soltar pra você Não vou soltar, não Não solta não olha aí para uma espécie vai Põe o pezinho pra cima Acordo dentro todo dia, tomo meu café Quando o papai acorda já estou em pé Me chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho pra piscina e já quero pular É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis